Bom dia a todos, seja bem-vindo a mais um vídeo do casal Fantasminha viajando de carro A gente veio aqui passar uns dois dias aqui no Pontal do Maceió Já tem algumas filmagens aí, já botei pra vocês Assim, a gente não tá sendo patrocinado pelo hotel, mas é um hotelzinho bem simples, tá? Quem quiser passar um final de semana aqui, eu achei super, super muito bom Então eu vou filmar aqui o hotel e mostrar pra vocês, tá? O valor do hotel, ele tá cobrando aqui na faixa de R$129,00 a diária Certo? E assim, eu achei bem conta, se você imaginar, e ainda dá pra conversar com ele aí pra tentar negociar, né? O hotel, esse hotelzinho aqui, ele ainda tá em construção, tá? Então ele tem muita coisa ainda que eles ainda tão fazendo, ó O nome dele é Paradise Beach Club Fortinho Aqui, ó, certo? A gente tem umas bandeirinhas aqui bem interessantes, ó E ele é pertinho no mar, ó, logo ali Não sei se aí mais vai mostrar, porque a gente tá exatamente em cima do sol hoje É uma... Agora aqui, a localização dele é um pouco mais desertazinha, né? E ele se tornou, é bem simples a entrada, ó Então ainda tão em construção, vocês vão ver aqui um bocado de tijolos ainda, ó Que eles ainda tão em construção Assim, eu vou filmar todo o hotel, só não vou filmar o quarto Porque ainda tá minha esposa dormindo Ó, aqui vocês podem ver que tá totalmente aí em construção, né? Dá pra vocês terem uma... Uma noção E assim, ó Quem não tiver muito problema com acomodação Com coisa mais simples Dá pra ficar aqui em um lugar bastante barato, né? O hotel, o chuveiro não está funcionando Ele não tem frigobar Mas, em compensação, ele tem ar-condicionado Ele tem uma varandinha Pros quartos que dá pra piscina Ele... Ele é um quarto muito novinho, direitinho Uma camazinha boa, entendeu? É uma coisa simples, mas bem interessante Essa aqui é a... A minha pageira, vocês já conhecem, já, né? Eu tô agora, vou filmar aqui, por dentro do hotel Vou entrar aqui pra filmar pra vocês Vou mostrar a recepção, pode ela não gostar Pronto, ali tem a televisãozinha, a entrada Aqui é a recepçãozinha aqui do lado Só não, vou mostrar aqui a menina pra ela não... Pra ela achar ruim Vou botar no YouTube de vocês de graça aí Fazer uma propaganda do hotel de vocês Posso mostrar, vocês? Pronto, ela desaturizou, ó Pronto Ela já vai pro YouTube aqui Tá, a gente tá nesse quarto número 6, ó Pronto Aqui, ó Aqui ele tem um corredorzinho Ó Ele é um hotel simples, mas muito, muito bonitinho Ó, os quartos ele possui essa varanda Tá, eu estou exatamente nesse quarto aqui Vocês estão vendo Ó, as cadeirinhas aqui Todos os quartos com varanda, ó Vai dar pra você ver aí, ó O meu, inclusive, tá com as toalhas aí secando A gente veio da praia, né? Os quartos com varanda Ali em cima tá sendo construído mais quartos, ó Tá vendo? Tem um hotelzinho que ainda tá sendo feito, né? Você vê que ele tá com os tapumos aqui separando ainda, ó O que ele tá fazendo, ó O hotel dele vai crescer bastante Ele vai ter mais espaço pra cá, ó Né? Mas então ele deixou aqui pelo menos um tempo de atender Pra utilizar o período de julho, né? Que é o período das férias Ele deixou com condição de poder atender A piscina, muito boa Ela, eu até botei aqui, ela é 25 metros Tem uma piscinazinha pra criança Dois chuveiros Aqui a piscina Aqui tem um banheiro masculino Você vê que ainda tá com cimento Ainda tá sendo feito, ó Banheirosinho bem simples ainda Tá sendo feito Um feminino pra trocar de roupa aqui no banheiro da piscina Tá sendo ainda acabado Aqui a piscina Mas assim, ó Custo-benefício Pelo preço do hotel Vale a pena, gente Assim, muito Assim, eu particularmente gostei Que eles são muito cuidadosos Todo mundo tá ajeitadinho Direitinho Sabe? Assim, eu particularmente gostei Eu não sei quando eles terminarem Se vai continuar o mesmo preço Que vai ser um bar molhado Que eles estão terminando de fazer também Você vê como o hotel dele vai crescer, ó Isso aqui tudo aqui é E vai ser ainda coisa do hotel Que ele vai fazer ainda, ó Então Consegui construção ainda aqui Mas já estão atendendo Nesse período de juros Eles não estão trabalhando Exatamente pra não incomodar os hóspedes Então eu achei bem interessante O cuidado disso Se vai ter Uma sala de ginástica Que é o outro comportamento Que eles estão terminando Que também vai ser alguma coisa Que eles vão fazendo Que eu não sei A quadra de Tudo eles estão terminando, tá, gente A quadra de tênis É O que assim Eu senti falta Particularmente Frigobar dos quartos Que não tem ainda Não possui frigobar Então eu levei uma garrafa d'água Pro quarto Né Não possui frigobar E o chuveiro Que não estava funcionando ainda Mas eles falaram Que estão Providenciando Vão ajeitar e tudo Assim Custo-benefício Cheio é maravilha, né E aqui bem pertinho do mar E da praia Para ir para o mar andando Dá para ir para a praia Andando, né Então eu achei muito interessante Olha, é bonitinho E ficar no Pontal do Maceió Aqui no Ceará Pode ser uma Uma opção, né De um lugar Em conta Barato E Com estrutura boa Eu encontrei aqui Pousadas Muito mais Bem simples O pessoal pedindo 120 reais 115 Então ele com a estrutura dessa Fazendo a 130 Achei muito Muito barato Né Lembrando que a gente está No período de julho Período de férias, né Férias escolares E tudo Todos os quartos Com ar-condicionado Ar-condicionado Tudo bom Tudo tranquilo Gostei assim Dos detalhezinhos As plantinhas Bem organizadas Tudo bem organizado Né Pra mim o hotel Assim Quem não tem muita besteira Pra mim o hotel Tá nota 10 Assim Tá ótimo Tem tudo que precisa E tem algumas Não sei Que ainda Onde é o café da manhã Ele ainda vai passar Pra gente Onde vai ser o café da manhã Mas assim Achei muito organizadinho Muito direitinho Muito cuidador Limpo Que é uma das coisas Que eu mais Preservo Em um hotel Nos lugares que eu vou É a limpeza Eu sou muito besta Com limpeza Eu gosto das coisas Limpa direitinho Se for um lugar sujo Eu já não fico Né Os lençóis de Cama As toalhas Todas limpinhas Tudo direitinho Quarto muito bom Só que Dessa vez Eu não vou gravar O quarto Tá Ó Daqui você já dá Pra ver o mal Não sei se vai dar Pra ver pelo vídeo Mas aqui Eu já tô vendo o mal O mal é minha linha Ó Não sei se vai dar Aqui pra vocês É O hotel não tem vista Pro mar Mas ele é Muito pertinho Do mar Dali você já Dá pra vender Pra você ver Já o mar Se quiser ir andando Dá pra você ver O mar tranquilo Ver se eu consigo Vai aqui Pelo outro lado O atendimento do pessoal Maravilhoso A recepcionista Gente finíssima Todos nos trataram assim Divinamente bem Uma caminhadinha aqui Com vocês Mostrar pra vocês Vocês vão ver Então tá tudo lá Tá tudo em reforma Eles não estão em reforma Eles estão construindo mesmo Mas assim O atendimento deles Você se sente Como se estivesse Na sua própria casa Sabe O proprietário Eu não conheço Não sei quem é Mas ele orientou As pessoas De uma maneira Pra tratar Os seus hóspedes Que assim Dou nota 10 Muitas vezes Eu já Vive em alguns lugares E É só Apenas mais um Né E aqui não Isso é tratado De uma maneira diferente Sabe Eu achei O nome do hotel Paradise Eu vou ver se Depois eu pego o telefone Até boto aí no Falo pra vocês aí Se alguém tiver interesse Pode botar o comentário Que eu mando O telefone Sem problema não Aqui é o mar já Quer dizer Uma quadra A gente já está no mar Há uma quadra do mar Não é na beira do mar Mas é uma Praticamente Uma quadra do mar Eu vou Não vou até ali Essa cidade Gente Maravilhosa Pra mim É a praia É a praia mais bonita Que existe no Ceará Tá Eu sou louco por Jericoacoara Todo mundo já sabe isso aí Jericoacoara Eu acho lindo Só que Jericoacoara Hoje ele ficou Um lugar muito turístico Muito turismo É muito explorado Tudo muito caro Aqui você come um peixe Aqui no Ceará A gente gosta muito De um peixe pargo Um peixe pargo grande Com baião de dois Com batata frita Com tudo aqui Em Pontal do Maceió Custa 50 reais Se você for comer Esse mesmo peixe Lá em Jericoacoara Você vai pagar 200 Entendeu Uma pousada bem mais simples Do que essa que eu tô Em Jericoacoara Você paga na faixa De uns 300 400 reais Aqui você paga 130 reais 120 reais Então assim E a praia em si Ela é muito Muito mais bonita Do que a de Jericoacoara Só que assim É uma praia Que se você vier pra cá Você tem que ter Um 4x4 pra conhecer Porque senão Você vai ver Só a frente da praia E não vê mais nada E o que ela tem de bonito As coisas bonitas dela É uma praia Com um mar calmo Ótimo pra banho Maravilhoso o banho dele Eu vou ver se eu ainda Gravo outro vídeo Hoje ainda Pra mostrar pra vocês E vocês vão ver Como a praia O mar É lindo O mar é É uma água calma Tem um Um mar calmo Passando um caminhão agora Ele é um mar Bastante calmo Bastante tranquilo Pra tomar banho Maravilhoso Cheio de piscininha E ela é sempre Desse jeito Entendeu Assim E é lindo A paisagem É É magnífica Vocês já Olhem Tem outros vídeos meus aí Que mostram pra vocês Tem um Tem aqui Tem passeio de barco Tem muita coisa interessante E tem mais umas plaquinhas Aqui ó Tava andando aqui Tem essa Vila Alba Não conheço Aí aqui você tem Praia das Agulhas Jangada do Pontal Casa da Duna Casa da Cor do Mar Vila Isabela E Vila Alba Parece que tá muito perto Aqui do mar E aqui tem muita pousada Bom É um lugar que O casal fantasma indica Eu adoro Se você é daqui do Ceará Puder vir Venha Se você é de outro estado Outra localização Possa vir Venha Tá Eu conheci essa pousada Através do book Também não tô ganhando Nada pra fazer a propaganda Do book Essa pousada Ela tá Até serve como inscrição Pra vocês Ela tá pelo book Tá Entra aí pelo site do book Vocês vão conseguir localizar ela Vocês vão conseguir ver As fotos dela O preço também Né Feito pelo book Também O preço Ótimo preço Né Cento e vinte e nove reais Tá Tá pelo book Então assim Quem tiver interesse De conhecer a pousada Quem tiver interesse De Alugar Vai lá pelo book Lá Consegue lá Como já disse pra vocês Eu não tô ganhando nada Propaganda Nada Né Eu gosto de frisar bastante Não tô ganhando nada Porque muita gente pode dizer assim Será que ele tá fazendo a propaganda Porque ele tá ganhando alguma coisa Será que ele não ganhou hospedagem Será que a gente assina No canal da gente Eu faço pra me divertir Como já disse pra vocês Então eu não procuro nem fazer troca Nem ganhar nenhuma vantagem Exatamente porque aí vai perder o sentido Que é o meu sentido De me divertir De gostar de gravar De gostar de conversar Minha esposa disse que eu converso demais Vocês podem ter anotado pelos meus vídeos Que eu falo demais E E como ela não aguenta Tanto que eu falo Eu acabei passando pra vocês Isso aí Fico conversando com vocês aí Né Então Eu venho de uma família que Eram sete irmãos A gente conversava muito Era muito animado E hoje só mora eu e minha esposa E quase eu não tenho muito com quem conversar Então foi uma maneira de gravar esses vídeos E ficar falando com vocês Pelo menos eu não estou tendo a sensação Que estou falando só Estou falando pelo menos com um bocado de gente aí Que assiste meu canal Um abraço pra todos Bom dia Que Deus abençoe Paz E que vocês tenham a oportunidade De vir conhecer um lugar tão bonito